Música 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 Chegou rápido, futuro e desnativo Piu-piu de guerra, piu-piu no campo E saqueira rival, cerco se fechando Embagabal, duelo pipocando Cavaleiro da noite, vida no comando Piu-piu no front, notícia na esquerda Cavaleiros, perdas e ruína Entrega de droga e a sobra do destino O fim chegou rápido, futuro e desnativo Piu-piu no front, notícia na esquerda Cavaleiros, perdas e ruína Entrega de droga e a sobra do destino O fim chegou rápido, futuro e desnativo Pera inimigo, desate, sangue e glória Conflito, marcado, páginas na história Polícia no encalço, corrida infernal Macabal, assistido, tragédia no jornal Barulhos noturnos, o medo na rua Piu-piu caía O céu vem avessando a luta E caos, sua última batalha Destinos cruzados, justiça e mortalha Piu-piu no front, notícia na esquerda Cavaleiros, perdas e ruína Entrega de droga e a sobra do destino O fim chegou a ver do futuro e desnativo Piu-piu no front, notícia na esquerda Piu-piu no front, notícia na esquina Piu-piu no front, notícia na esquina Piu-piu no front Piu-piu no front Eu sou do Maranhão, sou da City, Bacabal Eu sou da terra da Bacabal, de diferente fica igual Eu sou mais uma cria dessas ruas E na esquina adquire minha...